Você é corrupto mesmo? Cala a boca, isso aí foi editado, é uma montagem, não significa nada. O problema da política é que você escreve 15 páginas em função de um homem decente, correto, um digno representante da democracia brasileira, e no dia seguinte ele é corrupto e está preso. Aí você pega todas aquelas páginas, amassa, joga, rasga e bota no bicho. Eu quero acordar amanhã numa completa metamorfose, um inseto monstruoso, enorme e diferente. Tem sido uma recepção calorosa com o público, eu acho que é um filme que chega, que comunica. Minha fúria é essa energia de estar sempre em ação. Olá, boa noite, eu sou a Adriana Couto, Metrópolis no ar. Os atores Juca de Oliveira e Fulvio Stefanini, juntos novamente no palco, eles já foram parceiros em três comédias de muito sucesso, você se lembra? Menomale, Procura-se, Um Tenor e Caixa 2, todas escritas por Juca, que aliás também assina essa nova sátira política. O espetáculo Mãos Limpas se passa no apartamento de um senador, não muito honesto e de sua amante. Só que o local é invadido por bandidos. Imagine a confusão. Vai ter que dar ódio para o Gilmar soltar o Marcola. Você é doido, quem é Marcola? E aí, de repente, em pleno 2019, com esse cenário político e social que a gente está vivendo, surge um texto novo do Juca. Você é doido, barrido, Didinho. Você queria mesmo me matar. Eu escrevi, eu cheguei para ele e falei, Fulvinho, eu estou escrevendo uma peça e vamos fazer. A gente se encontrou no restaurante e disse assim, estou terminando uma peça. Então, termina logo e manda, que eu quero ler. Não estava terminando. Eu estava ainda... Porque o problema da política é que você escreve 15 páginas em função de um homem decente, correto, um digno representante da democracia brasileira e no dia seguinte ele é corrupto e está preso. Aí você pega todas aquelas páginas, amassa, joga, rasga e bota no bicho. E escreve a mesma coisa. Em seguida, você... Fala comigo, que isso não vai ficar assim. Se prepara que eu quero ter uma longa conversa com você. A hora que você quiser, na pedra do senador, você vê essa corrupção desenfreada, a lava jato, todos os acontecimentos diários, semanais, mensais. Enfim, o Brasil está realmente em ebulição no pior sentido da palavra. E tudo que nós queremos, nós, o povo, as pessoas, a sociedade, é que haja normalidade. Para mim, sinceramente, é muito, muito emocionante estar no palco ao lado do Juca de Oliveira e do Fulvio Stefanini. Primeiro que eu sou fã dos dois, eu amo as comédias do Juca, eu amo comédia e eu sempre admirei, admirei assistir todas as peças que o Juca escreveu. Os conflitos se sucedem inesperadamente em todos os sentidos, em todos os lugares, em todos os partidos, em todas as facções, em todos os grupos, né? No judiciário, no executivo, no legislativo, né? Nos bares, em todo lugar. Você sempre tem assunto para discutir. Mas você está querendo dizer que a coisa é bem mais feia do que a senhora está pensando? Enquanto a tragédia e o drama apelam para o seu coração, para a sua emoção, e suscita, eventualmente, lágrimas, a comédia suscita e mexe com a sua inteligência, entende? Faz com que você raciocine. Ela não ataca o seu coração, ela ataca o seu cérebro. Então, você fica pensando e você diz o seguinte, eu ri tanto daquilo, mas, de certa forma, eu estou sendo um pouco conivente. Talvez eu precise me equilibrar um pouco melhor. E aí, a pessoa tem consciência. A consciência é a coisa que nos modifica. Você é corrupto mesmo? Cala a boca, isso aí foi editado. É uma montagem, não significa nada. Ah, não? Vamos de cinema? E também, uma discussão bem atual. A relação dos jovens com o próprio corpo e a imagem desse corpo que circula nas redes sociais. O filme Luna, do diretor Cris Azzi, narra o encontro de duas garotas em plena construção da identidade. É, e a notícia do suicídio de uma estudante que sofria bullying e a carta que ela deixou para a mãe se desculpando foi o ponto de partida para a pesquisa desse filme. Cris, que história você está contando em Luna? Acho que, fundamentalmente, é a história de um encontro, da potência de um encontro de duas jovens e a jornada que elas vão descobrir juntas. Eu vim aqui para saber se você mostrou isso para alguém. Coragem de pegar meu telefone. Você se preparou bastante nessa questão, que é uma das questões, mas é uma questão de frente do filme, que é o cyberbullying. Houve muito, primeiramente, uma pesquisa dessa relação do corpo com a imagem dentro dos sites de relacionamento. Então, eu fiquei um longo período experimentando esse lugar, conversando com as pessoas e também coisas que a gente acompanha nas próprias redes, né? de como que a internet nos dá um lugar muito de segurança nesse lugar, né? Porque nos isenta de um olho no olho, né? Eu precisei entrar nesse mundo, tipo, dos chats online e tal. Você foi lá para pesquisar? Sim. Para ver como é que é? E rolou um pequeno vício, inclusive. Tipo assim, é perigoso, sério. É uma coisa que te prende, e aí você se sente confortável, assim, e você acha que começa a acreditar naquelas... no jogo, sabe? É um território meio de ninguém, mas, ao mesmo tempo, a gente está completamente exposto. Então, o que me dá essa segurança numa geração como a minha? De documentar o meu corpo e quais são os critérios que eu uso para documentar o meu corpo daquela forma que eu escolho documentar. Agora, você adentrou, de uma forma muito sensível, no universo feminino. Como é que você conseguiu isso? Eu fui abertamente e honestamente para a pesquisa, para a conversa, para a troca. Foram dois dias que certamente transformaram a história do filme. esse grupo de jovens, um recorte pequeno, 15 mulheres, tinham, na sua quase totalidade, uma grande decepção com o universo masculino. Assédio, violência, estupro, abandono. Isso me deixou muito inquieto. Saímos transformados, ser ressignificados? Não. Como você disse, o machismo é milenar. Mas, de fato, é dessa busca e dessa escuta que a gente pode plantar um início de uma transformação. Quem sabe? Começou hoje a 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Um programa imperdível, cinéfilos felizes. Até o dia 30 de outubro serão exibidos 326 títulos em 34 salas. E o Cinema Nacional está forte nessa edição. A nossa dica para amanhã é o filme Sem Seu Sangue, de Alice Furtado. O primeiro longa da diretora conta a história de uma jovem introvertida que se afeiçou a um garoto hemofílico recém-chegado à escola. E começa nesta sexta-feira no Museu da Casa Brasileira aqui em São Paulo o festival Ópera na Tela. O homenageado dessa primeira edição é o compositor italiano Giuseppe Verdi. Durante dez dias serão apresentadas projeções de óperas ao ar livre. Também em um recital com a mezzo-soprano francesa Valentina e Le Mercier além de ciclos de palestras. Depois de São Paulo é a vez do Rio de Janeiro receber o evento no Parque Laje. A gente separou um dos destaques La Traviata montagem de Simon Stone com a Ópera de Paris. Nossa Senhora Amém. Para quem gosta de desvendar mistérios, a série policial criminal é uma boa pedida. Sem muita ação, sem muita distração, tudo se passa dentro de uma sala de interrogatório. Mas não é fácil descobrir quem é o verdadeiro culpado. Tony Góes conta um pouco mais dessa série para a gente. Olá. De vez em quando surge uma série com um formato super despojado, um pouco cenário, poucos atores, que só precisam falar. Não tem perseguição de carro, não tem tiroteio, não tem efeito especial, não tem nada. Só tem falatório. Um exemplo desse tipo de série é a Sessão de Terapia, que nasceu em Israel, mas é tão barata, tão simples de fazer, de um apelo tão universal, que ganhou versões no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E também é o caso de Criminal, que acaba de chegar na Netflix. A ideia é super simples, o cenário é um só, uma delegacia de polícia. E a ação, se é que a gente pode chamar de ação, porque os personagens só falam, se passa quase que toda dentro de uma sala de interrogatório. Ou seja, é a polícia interrogando um suspeito. Mais nada. Essa ordem é ilegal. É um montagem. Me queres liar. A Netflix, então, pegou essa ideia e já produziu quatro versões diferentes, em quatro línguas, em inglês, francês, espanhol e alemão. Cada país ganhou três histórias próprias, fechadas, com começo, meio e fim. Então, são 12 episódios ao todo, que você pode assistir em qualquer ordem, tanto faz. E o texto é sempre muito bom, as coisas nunca são o que parecem. Tem sempre uma surpresinha ali pelo final. E o elenco é de primeira linha. Por exemplo, na versão britânica, tem o David Tennant, que a gente conhece de séries como Broadchurch. Na versão francesa, tem a Nathalie Bé, que é uma grande atriz, premiadíssima. Na versão espanhola, tem a Ema Soares, que fez aquele filme do Almodóvar, Julieta. Então, para quem gostar de um quebra-cabeça policial e não fizer muita questão de explosão, esse tipo de coisa, eu recomendo Criminal, na Netflix. A bailarina e coreógrafa Lia Rodrigues está de volta a São Paulo com o espetáculo Fúria. A coreografia estreou no ano passado em Paris e percorreu sete países. No Brasil, Fúria passou pelo Festival de Curitiba em março e agora está em cartaz no Teatro Antunes Filho, no Sesc Consolação. O Fúria fala muito sobre a estrutura do nosso país. Ele fala sobre colonização, ele fala sobre negritude. Ele fala muito sobre a nossa desigualdade social, sobre o momento que a gente vive. O Fúria, para mim, é um momento de fala. É o momento que eu tenho para falar. Uma Fúria que não é só uma Fúria, é tipo de raiva. Fúria não é só combate, combate, combate. E a gente trouxe Fúria para São Paulo para mostrar que Fúria está em todos os lugares. Fúria também pode ser essa energia que te move. Fúria que dá a sua energia para estar em ação. Eu acho que isso que eu sinto para mim, a Fúria é essa energia de estar sempre em ação. O Fúria foi criado como quadros, quadros vivos, articulados. Então ele passa por vários momentos, o tempo inteiro se transformando. A gente cria junto com a Lia. Então o nosso desejo é conversa com o dela e isso é o mais legal, é interativo. Porque a gente coloca a ideia de todo mundo dentro de um mesmo lugar. Ela veio com uma ideia, veio com imagens, com referências e pediu coisas para a gente. E a gente foi devolvendo para ela conforme ela ia pedindo. Lia Rodrigues tem parceria com a Redes da Maré, uma organização criada e dirigida por moradores da favela da Maré há 15 anos. E integra em seus espetáculos a questão dos corpos invisibilizados na sociedade. São nove espetáculos desde que Lia firmou essa parceria. E pode-se dizer que Fúria traz elementos de todos eles. Nós sentimos que é assim ecológico, a gente se autodevora e usa mesmo o sentido ecológico de reutilizar ideias. Quadros, mas é claro que eles são transformados porque eles vêm em outro momento. Mas a gente utiliza, reutiliza ideias, coisas que apareceram que não foram usadas ou até que foram e a gente transforma. No espetáculo, todo o material utilizado no cenário e na criação dos figurinos foi reciclado. Aí dentro tem figurinos desde o início da companhia. A gente vai fazer 30 anos o ano que vem e eu guardo tudo em umas malas em casa. E aí abri tudo e falei, olha, vamos usar tudo isso. Aí foi reciclado, eles foram inventando. E também nós usamos tudo que estava meio jogado no centro de artes. Então um pedacinho de... um pedaço da árvore que caiu lá do lado de fora, eu peguei essa varinha. E aí tem uma varinha e depois um pedaço de plástico que estava jogado. Então como é que a gente usa e transforma materiais que não tem nobreza nenhuma, de repente eles viram mantos de reis, viram roupas, figurinos, né? Essa fura vem com uma resistência, né? Porque o que é fazer dança nos dias de hoje? É exatamente isso que você está falando. É, e eu sinto, sabe, que eu gosto da palavra existir. Porque aí a gente está existindo dessa forma, né? Mais do que resistir, eu sinto que a gente está afirmando a nossa existência, fazendo o que a gente faz. Morreu hoje, em São Paulo, aos 71 anos, o diretor de teatro Francisco Medeiros. Chiquinho, como era conhecido entre os colegas, assinou na década de 1980 montagens importantes de dança e de teatro, como Depois do Expediente. Vai fazer falta. E como o teatro é fundamental, veja as nossas dicas de peças em São Paulo. Uma grande corporação em que cada um dos executivos tenta convencer o CEO que seu projeto é o melhor. A peça Push Up reflete sobre o sucesso, a separação entre o pessoal e o profissional, sobre a solidão e a alienação. Fica em cartaz até 18 de dezembro, no Viga Espaço Cênico. Eu estou realmente muito satisfeita. Você não precisa me acalmar, eu não estou nervosa. Não há motivo algum para estar nervosa. Ah, sim, mas eu não estou. Não. Eu estou. Um pouco. Você? Sim, claro. Podemos passar sem. O quê? Esses agrados, nós não precisamos ficar de conversinha. Um planeta Terra constituído de 90% de água, de repente é apenas uma grande bola de alface. O espetáculo Respública 2023 do grupo A Motosserra Perfumada foi censurado pela diretoria da Funarte São Paulo, já com a estreia marcada. Agora consegue entrar em cartaz no porão do Centro Cultural São Paulo. Baseada na obra A República de Platão e em pesquisas sobre o bairro de mesmo nome, a peça se passa em um reveillon do futuro, quando o Brasil está próspero economicamente. Mas não para um grupo que vive amontoado numa república. De quinta a domingo, até 10 de novembro. Sinceramente, estão querendo vestir uma velha roupa em nós, que éramos nus. E essa roupa fica sobrando como uma calça de um adulto numa criança descendo escadas para o inferno. Acreditamos numa ideia. Acreditamos num homem. Com o setor do áudiovisual no olho do furacão, o lançamento da revista mineira Elipse, especializada em cinema, é uma grande arena de discussões desse mercado no país. A revista Elipse é uma iniciativa da Contato Filmes, que é um projeto da ONG Contato, e ela surgiu como uma alternativa mesmo de comunicação para expressar o que há de mais importante no mercado cinematográfico mineiro e nacional. para um público que gosta de cinema, mas também para um público que se interessa pela linguagem cinematográfica, tentando aproximar olhares diferentes sobre a diversidade, olhares sobre mercado, sempre com um olhar crítico sobre todo o contexto social e econômico do país, mas sempre orientando o audiovisual como uma alternativa para o desenvolvimento social, econômico, inclusivo do Brasil. Boa tarde. Seu Geraldo. Como vai? Como vai, senhor? Não, aquela conversa que nós tivemos anteriormente é sobre a compra do seu apartamento. Eu não vou vender, seu Geraldo. O senhor já sabe disso. Ela também tem seu caráter mais político, ideológico, porque ela traz discussões mesmo no bojo do que a sociedade brasileira está vivendo, que eu acho que o cinema, o audiovisual tem que ser porta-voz dessas identidades. Eu vou te matar se você não começar a falar! Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito especial no cinema brasileiro, tanto em função do que nós conquistamos nesses 20 anos, em que consolidamos para chegar nesse estágio que estamos atualmente, como pelo fato de que o cinema brasileiro está passando por uma crise enorme nesse momento em função da posição do governo federal em relação não só ao cinema, como a cultura, a educação no Brasil. Então, eu acho que o surgimento de uma revista como a Elipse, nesse momento, é muito bom no sentido de funcionar como um fórum de discussão, sabe? De analisar alternativas para nós que somos profissionais desse mercado, além de discutir conteúdo. É uma revista que faz falta nesse momento no cinema brasileiro, sabe? E ela, sendo uma revista que vem de Minas, acho que isso é muito bom porque traz um olhar diferente também. Porque quase sempre você tem esse tipo de publicações vindo de São Paulo e do Rio, né? Então, um olhar um pouco de fora desse eixo sempre é importante. Nessa primeira edição, a Elipse traz na capa o papel da mulher dentro da cinematografia nacional. E para a gente, uma das figuras que mais retrata essas diversas interfaces do cinema nacional, da cultura brasileira, é a Dira Paz, que está fazendo 51 anos, 35 anos de carreira, está lançando três filmes de longa-metragem esse ano, então ela vem trazendo a capa. Duas brasileiras estão na lista das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo em 2019. Lista divulgada pela BBC. A deputada federal, Taba Tamaral, e a filósofa Djamila Ribeiro. A iniciativa amplifica o trabalho de mulheres que lutam por igualdade de direitos, né? E nos mostra que é preciso ouvir as vozes femininas para realmente mudar realidades. Quer mais uma mulher influente? Uma mulher que hoje completa 90 anos de vida? Fernanda Montenegro. Lúcida, ativa, atuante. Recentemente, ela foi até alvo de ataques nas redes sociais, depois de ser fotografada por uma revista como Bruxa, numa fogueira de livros, e saiu ainda mais fortalecida. A Fernanda acaba de lançar a autobiografia Prólogo, Ato e Epílogo, que, como ela disse, era para ser só um livro, mas acabou virando um ato de resistência. Fernanda, exemplo de inspiração para atores, diretores, uma bússola para todos nós. E é por isso que a gente encerra o Metrópolis com ela. A nossa homenagem à Fernanda Montenegro. Parabéns. A vida é apenas uma sombra que caminha. Um pobre ator que gagueja e vacila a sua hora sobre o palco e depois nunca mais se ouve. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, significando nada. Hoje, eu sei que eu fui atraída a esse teste pela possibilidade de chegar a algo imponderável. Ah, eu não tenho o que eu poderia ter te dado a mão. E um tempo antes desse, que eu te dê a mão. Corte, eu não...